Hoje é o dia de lavar roupa, né? Eu tenho um vídeo gravado comigo aqui há três anos, uma mulher pedindo socorro pra morar. Manda pro prefeito esse vídeo, por favor, Marquinho. Eu sou eleitora dele a todas as vidas. Por favor, minha filha tá morrendo na cama. Eu liguei o prefeito, ele me atendeu? Não. Então, que prefeito é esse? Que possa ser mais humilde? Que possa atender as pessoas que precisam? Porque falta o quê? Humildade muita gente que não tem. Tem secretários que não tem uma humildade. Aí você vê aí um monte agora aí de querer acusador. Agora todo mundo quer achar culpado. Não podemos compactuar com pessoas que perseguem família. Pessoas que quando quer te punir, a primeira coisa que faz com você é de tentar destruir a sua família. Aí depois quer acusar. Não adianta crucificar não, que eu não tô nem aí pra quem crucificar. Novo secretariado, que esse secretariado novo que venha chegar, que possa ser mais humilde, que possa atender as pessoas que precisam. Porque depois fica aí. Não tem um voto e fica crucificando os outros agora. Não tem um voto que o governo novo que venha, se quiser me ajudar bem, se não quiser nem. Quantas vezes eu liguei pra secretário com pessoas morrendo. Eu não tenho um parente meu na prefeitura. Nenhum. Se você achar, então esse é o dia de lavar roupa, né?